Bom soar, bom soar meus amigos. Bom soar, bom soar, bom soar, bom soar, bom soar. des amis bonsoir à tous vraiment donc je voulais juste savoir suite à e ali na moza wak o que o que eu soute soute a uma campanha de zandê partagê partagê e vídeo ok on é ensemble on é ensemble me calmo partagê mítin do ano chico do ano o Obrigado por compartilhar. Boa noite. 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 a morgão, mas senão a eleição, você vai ter você vai ter uma ideia você vai ter uma profeta, você vai ter uma profeta você vai ter uma profeta porque nós havia prédito, se inscreva-se aqui já, você vai ter uma possibilidade, eu fiz duas ou três, quatro vídeos lá-dessus uma possibilidade que ele ia ter uma eleição na limão, eu já vai prouvé por A+. Alguém me tratou mesmo, mas eu lhe disse eleição, eleição, porquê? Então, como d'habitude, eu já proponho todos eu já fiz a habilidade eleição, eleição, eleição então, por isso, os estudantes, eleição eleição, eleição eleição, eleição eleição então, você vai ter um aspecto e depois, eleição e depois, eleição eu já vi uma vídeo em um grupo eleição, eleição eleição, eleição eleição eleição, eleição 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nós temos uma aventura que é o Salama que é o nome do seu nome O que se passa? Os famílios coups d'Etat Eu me lembro já que em 3 dias os 15 anos o mundo se derrubou a todo mundo o que se conta o que nos dizem que é o 15 anos a rechangé Macambo Vamos ver a rechangé Macambo é o nome do Hermelina Mas o problema é o que? A rechangé Macambo não significa que é o que é o que é 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 é o que é o que é que é o que é o que é Mão no aza na tan moukê tan vrema moukê e na tan moukê o e aza na mouana Então, para mudar o mundo, tudo de novo Ele é radical, ele muda tudo Ele muda tudo, ele muda tudo Ele muda tudo, ele muda tudo Ele muda tudo Então, o entorado é muito mais fácil Ele se descer de nós Porque nós temos que não só Ele muda tudo, ele muda tudo Ele muda tudo Mas, quando nós muda tudo Eles estão retornando de água Os concolais perdonados Nos dias, desde a conta que eu tenho Entretanto, quase mais de 3 milhões de dólares Um projeto agora, ele muda tudo Tudo de retomar tudo Com os teusauds, ele muda tudo Plus de 3 milliards de dólares. E não só isso ainda está no país de Nabuccio, já estamos em plus de 4 milliards, já está no país de Nabuccio. Nós temos um problema surio, ainda com esse tempo. Então, quando ele vai partir, agora ele vai para o país de Nabuccio, agora ele vai para o país de Nabuccio, agora ele vai para o país de Nabuccio, agora ele vai para o Léoné, agora ele vai para o colono, agora ele vai para o país de Nabuccio, agora ele vai para o Congo, agora ele vai para o Buccio, nós vamos ter obrigada, nós vamos ter obrigada. E isso, eu queria mesmo fazer uma pequena video em francês, em explicado, nos compatriotas, nos frères africais, porque muitos fazem Cagame como um exemplo, agora que Cagame não é um exemplo em Afrique. Cagame não é um modelo a seguir. Cagame, um, é um putschista, alguém que vem, por um putsch, em tua o presidente Abiyarimana, e ele vai para o queistrar, ele vai para o queistrar a morte de 800 mil de seus compatriotas, porque o genocíd Rwanda, você sabe, é ele vai para o instigador, é Cagame, um, é o instigador. E Cagame a decidido de marchar, encore uma vez, sobre o nosso país, com seu rêve hitlera, Cagame croit que ele vai sempre continuar a destruir, ele vai destruir nos vies, de vies enteiras, Cagame l'a destruído, ele vai destruir nos villages. Cagame não é um modelo a seguir em Afrique. Certo, c'est um mauvaise presidente que faz o jogo, que joga o jogo, que abre as portas para que os multionais, ou os occidentais, continuem a piller nosso país. Certo, 25 anos, nós desploramos, Certo, 25 anos, Cagame a destruído mais de 15 milhões de Congolais, as mulheres ventrinhas, as enceitas, ele vai destruir tantas orphelins, tantas veuvas, de famíes décrites, de villages fantômes, Cagame a feito muitos de ligares para que o nosso país para seguir o seu rêve que o Rwanda devienne, eu não sei como, o Eldorado africano, ou o Paradis africano. E muitos dos africanos tombam no pano, croirem que Cagame é um modelo de réussite. Não, não, Cagame não é um modelo de réussite. Cagame não é um modelo de réussite, não é um modelo de réussite. Cagame, c'est insanguinaire. Il faut l'appeler como tel. E esta vez-ci, Cagame, tu ne marcheras pas dans notre pays como tu le pretendes. Se tu crois avoir signé les accords avec Félix, c'est ici qui a dit, ces accords-là vont te donner le pouvoir de marcher sur notre pays, sur de cadavres encore, impunément. Esta vez-ci, les Congolais ne se laisseront pas faire. J'invite tous les Congolais à s'organiser pour barrer la route. Ainsi que nos frères africains, nous devons barrer la route de ces sanguinaires, ces tuers, qui croient que en XXIe siècle, on aurait encore besoin de présidents pontains qui jouent le jeu des Occidentaux. Il y a Kagané, il y a Sasou Nguessou en face, il y a qui encore ? Il y a Ouattara, il y a tous ces pontains africains. Il y a qui encore ? Je peux citer Makisal, il est dans de l'eau aussi, Nana Akufo, celui du Cameroun, Paul Biya, et l'Afrique, on va tenir et il y a que nous n'en voulons plus, ce genre de dictataires. Parce que nous sommes 75% ou 75% de la jeunesse africaine qui ne veulent plus être dictées par des Occidentaux. Nous voulons des partenariats gagnants, gagnants. Nous voulons que quand les Français, les Américains, les Russes, les Chinois, je ne sais qui, descendent en Afrique, il faut que l'Afrique gagne, cette fois-ci. Nous avons tous ce dont le monde cherche. Nous en avons tous ce dont le monde désire. Mais à cause du président comme de Kagame, et pendant 25 ans, il n'a même pas réussi à construire le Rwanda ou Kigali. Parce qu'il y a certains coins dans Kigali, beaucoup même, je peux dire, où 80% comme je suivis le reportage, il n'y a ni l'eau ni électricité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Alors, il est en train de trafiquer la télévision, de matraquer les gens qui d'aller serrer, ou Rwanda serrer, l'exemple à suivre en Afrique. Nous connaissons combien le média travaille. Quand les Occidentaux choisissent un dictataire, nous connaissons comment ils bombardent tout le monde par ces théories bidons en nous inventant quelqu'un en qui, chez lui, il n'y a même pas la liberté d'expression. Les opposants sont matraqués, arrêtés, tués. Kigali n'est pas un modèle. Mais vous ne prendrez pas, le Congo, même pas une portion de notre terre qu'on ne vous laissera pas. Si nous ne réussissons pas à prendre une portion de notre terre ou à la récupérer, nos enfants viendront et nos enfants récupéreront Duxyde, Pasteur et Kofo. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'appartient pas à Félix, que ce soit Kagame, que ce soit Moussivini. Vous allez mourir à cause de votre jalousie. Vous allez mourir au Congo à cause de votre cupidité. Ce sont de très, très, alors très, très mauvais présidents pour notre pays. L'Afrique, il n'en a pas besoin. Nous sommes au 21e siècle, c'est depuis le temps de 1885, chez Bussemark où on partage à l'Afrique, sans un Africain, on décidera de passer du Congo sans un Congolais, sans je ne sais qui. Non, c'est terminé. Ici, nous sommes au 21e siècle et nous sommes éveillés parce que les Occidentaux ont peur de l'Afrique. Nous avons tout. Peuple africain, levez-vous. C'est pour cela, je profite de cette occasion pour vous inviter les 17 et 18. Tous, nous y serons ici à Bruxelles, devant le siège de l'Union européenne à cause de ce sommet bidon. Il y en a tellement de sommets, tellement de sommets qui ne nous apportent rien du tout. L'Afrique ne gagne pas à cause de ce sommet. France-Afrique, l'Union européenne-Afrique, les États-Unis-Afrique, Chinois-Afrique, toutes ces paternariats à la camp. L'Afrique ne gagne pas. Nous ne voulons plus ce genre de sommets. Alors, nous devons tous être là pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord par les façons de diriger nos pays africains. J'invite tout le monde à y être ces jours-là. Voilà, mes amis, j'ai tenu à faire cette petite, si vous voulez, partie de la vidéo en français, mais je me sens vraiment à l'aise de m'exprimer dans ma langue lingala. Mais un mot sur les Banyarwanda qui sont utilisés par Kagame, qui sont utilisés par Mousséveni, par ses Occidentaux. Vous oubliez une chose que le Congo vous a accueilli, qu'on vous a accueilli chez nous. Le Congo, c'est une terre hospitalière qui accueille tout le monde, tous les étrangers, les Africains, bien sûr, vous êtes chez vous parce que nous sommes en Afrique. L'Afrique, comme étant un seul pays, on a besoin de tout le monde, mais tout en respectant les lois de ces pays qui vous accueillent. Kagame vous a chassé avec des Roubaix-rois, ils ont créé des rebellions en M23. Vous connaissez le RCD, mais surtout l'Afdel. L'Afdel, à cause de l'Afdel, de Kagame qui vous a chassé, ils vous ont tué au temps de milliers et de milliers des morts. Les génocides des Rwandais, c'est Kagame qui en est l'instigataire. Vous oubliez, ils vous ont dépossédé des voteurs. Vous êtes venus chez nous, on vous a accueillis, on vous a donné un endroit cultivé, mangé, resté, jusqu'à ce que les jours meilleurs arrivent. Mais dommage, vous oubliez tout ça, vous vous tournez les Kazakhs contre le pays qui vous ont offert l'hospitalité. Et vous roulez maintenant sur Kagame pour Kagame, pour Roubérois, à cause de leur faible politique, ils sont à traiter de vous manipuler comme des enfants. La paix de la République démocratique du Congo en dépend. Si nous ne sommes pas en paix, vous n'y serez pas en paix. Vous n'êtes pas Congolais, vous êtes étrangers. Sur une terre étrangère, on vous a offert l'hospitalité. Ne continuez pas à jouer ces petits jets-là parce que vos terres restaient au Rwanda. Ils ont récupéré. Maintenant, vous êtes manipulés en vous faisant croire que le plateau de Mutumba vous appartient. Non. Le plateau de Mutumba reste Congolais. Personne n'aura même un kilomètre de nos terres. Ne vous inquiétez pas, nous allons le récupérer. Nous allons le récupérer. Il est temps maintenant que vous fassiez un choix. Où vous êtes pour nous, où vous êtes pour ces sanguinaires des Roubaix-Rois, des Guissarro, des tout-consorts qui vivent carrosses, qui roulent les enfants. Ils n'ont même pas une maison là-bas à Minembu. Les enfants ne vivent même pas là-bas. C'est vous qui vivez là-bas. Mais ils vous utilisent et créent un climat de terreur pour que vous perdiez votre vie. Mais pourquoi ils ne vous reprennent pas toujours si le Rwanda est calme ? Mais retournez-y, retrouvez vos terres là-bas, cultivez, travaillez. Si le Komo n'est pas en paix, vous ne serez pas en paix. C'est ce que j'allais. C'est là bouillonné en moi, je voulais parler de tout ça. Et il faut dire à Kagame que son temps est révolu. Il va quitter le pouvoir. Nous y travaillons. Il va quitter le pouvoir. Et Mousséveni qui a 78 ans, 78 ans, ils vont quitter le pouvoir. Le Congo, c'est au Congolais. Et le Congo ne vivra pas dans l'autarcie. Ils vont refuser tout le monde. Non, nous allons accueillir, continuer à accueillir toujours des Africains. Ils sont chaisés, mais tout en respectant les lois du pays d'accueil. Voilà, mes amis, les 17, les 18, tous à Bruxelles. Et nous allons leur montrer que nous ne sommes pas d'accord de ces dirigeants. Parce qu'il y a encore un problème que je voulais oublier. Ils ont dit qu'il faut qu'il y a Semi Goïta qui retourne dans les casernes. Il faut qu'ils organisent les élections vite fait. Parce qu'ils ne veulent pas de militaires en tête du pays. De qui c'est mon temps ? Ils ne veulent pas de militaires en tête du pays. mais ils acceptent qu'Agamé qui est général, Sassou Nessou qui est général aussi. Comment il s'appelle l'autre de l'Angola ? L'Orenso, c'est un général. Mouhammed Fata Al-Sissi c'est un général et la plupart ce sont des putchistes et comme Kagame c'est un putchiste. Il est arrivé au pouvoir par un putch. Moussé Véni pareil, c'est un général. Mais ce sont des générales bien dociles et ils acceptent. Mais les putchistes aussi civils comme Ouattara ils acceptent quand même. Comme Sassou ils acceptent. Comme Bia qui est resté autant d'années tant qu'il est docile ils continuent à distribuer tout ce qu'ils peuvent donner aux français surtout aux occidentaux et ils sont dociles. Ce sont des généraux gentils. Mais comme Goïta veut choisir un autre partenaire ils ne veulent pas. Mais ils vont accueillir qui est des généraux à part Félix qui est civil mais parmi les gens qui vont arriver les présidents qui seront là ce sont des généraux des seigneurs de guerre des putchistes Fata Al-Sissi est arrivé en Égypte un putchiste un putchiste c'est un général d'armée mais lui c'est mort mais Goïta c'est un putchiste aussi mais non et tout de suite il grise cette débit il est mort son fils caca débit qui a remplacé c'est un général c'est un putchiste aussi lui c'est bon on va on appelle tout ce qu'il dit on arrive alors il faut l'adouber c'est bon parce que c'est un général gentil de qui c'est mort c'est fini l'Afrique ne va plus être manipulée par vos blagues par vos intérêts vous voulez négocier en Afrique en partenariat gagna gagna cette génération des dirigeants véreux c'est ses préfets et ils vont partir tous et vous aurez des interlocutaires comme nous prochainement en Afrique vous viendrez nous allons traiter ensemble mais nous allons traiter comment ? d'égal à égal nous avons des richesses vous vous amenez de l'argent et ça ça peut passer donc il ne faut pas oublier ça vous avez de l'argent nous nous avons des richesses vous voulez les cotons vous voulez les diamants vous voulez l'or vous voulez je ne sais quoi les cotons nous sommes là venez vous donnez l'argent et on vous donne aussi donc je trouve que c'est c'est important c'est très important au peuple africain de comprendre ce qui se passe Kagame n'est pas un modèle n'est pas un modèle de réussite parce qu'il est en train de construire bâtir son pays sur les seins des Congolais sur les seins d'un peuple africain donc soyez un peu logique dans tout ça mes amis désolé je voulais juste faire un peu mon français m'en repère pour que tout le monde comprenne que nous avons affaire à des dirigeants comment égoïstes qui ne voient que leurs propres intérêts et qui ne voient pas les intérêts du Congolais historiologiques Kagame n'est pas l'intérêt des Congolais ou des Rwandais parce qu'il y a une guerre après Kagame il n'est pas éternel Kagame où c'est venu tous ces gens-là ils mourront peut-être bientôt parce que la vie appartient à l'Indien mais si moi je deviendrais peut-être président de la République démocratique du Congo aujourd'hui et que je voudrais venger mon peuple vous verrez il y aurait une guerre juste après il y aurait une guerre je pouvais venger mon peuple voilà peuples africains ne le sont plus faire par des manipulations des Occidentaux ils veulent balkaniser les Congos ils veulent diviser le Mali nous le savons très bien parce qu'ils ont déjà fait au Soudan est-ce qu'ils ont développé le Soudan d'ici je ne pense pas ils ont tout donné ils ont tout versé comme M pour que les deux Soudans vous êtes des chrétiens vous êtes des musulmans séparez-vous ils se sont séparés voyez l'état de Juba aujourd'hui Khartoum est toujours développé qu'est-ce qui a changé des milliards promis est-ce qu'ils ont versé rien et maintenant ils continuent à pomper le pétrole du Sud-Soudan ils sont comme ça il ne faut pas leur faire confiance donc peuples africains mettons-nous ensemble ces combats nous dépassent tous c'est un combat de l'unité africaine nous voulons que nos enfants de générations à venir bénéficient de ces combats nous sommes prêts à y aller même jusqu'au sacrifice suprême pour que nos enfants vivent en Afrique meilleure voilà mes amis que Dieu vous bénisse c'est tous peuples africains voilà maintenant les gens qui mènent c'est un combat qui est un combat dans la vidéo donc vous pouvez toujours les 17 les 18 et tous nous serons ici à Bruxelles c'est un combat en français tout fait un peu pour montrer que Kagame n'est pas un exemple africain et Kagame croit que si le gouvernement répondrait si ses autorités sont restées muettes mais nous lui répondons nous nous sommes là le Congo n'appartient pas à la partie Kimouya ou je ne sais qui encore mais Congo c'est au Congolais et aucun Congolais n'accepte tout ce manœuvre voilà pour arriver à ses fins pour que le Rwanda soit une Eldorado africaine il doit marcher sur les cadavres Congolais nous disons stop nous allons nous organiser d'ailleurs nous y sommes déjà nous allons mettre fait à tout ça et c'est là par l'autre voilà peuples comme on est merci à vous peuples africains amis et frères merci et retrouvons-nous les 17 et les 18 à Bruxelles devant le siège de l'Union Européenne voilà je suis en train de prôner pour que le Congo quitte la francophonie tout ça nous aide à rien du tout parce que maintenant je suis en train de prôner donc ça sert à quoi et non seulement ça mais le Congo ne rappelait à promouvoir une langue étrangère qu'on n'en a pas besoin donc il faut quitter 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 et il faut quitter il faut quitter et quitter il faut quitter et quitter donc il faut quitter c'est pour cela que vous voyez la plupart dans mes vidéos je ne parle pas j'ai besoin de la peine de parler en français ou en portugais je parle bien portugais ou un peu l'anglais non je parle le lingala c'est ma langue natale quand on a botamaki nyeh nyeh maman c'est un lingala donc je suis contre et puis pour moi le lingala c'est une langue officielle je me battrai pour ça quand on passait dans ma télé pour ça le lingala c'est une langue officielle officielle il n'y a pas bureau l'assemblée nationale partout si un chinois venait ici dans la porte d'Awa il n'y a pas l'interprète parce qu'il est venu pour investir c'est tout alors quand il y a Awa il y a Awa il y a une langue mais ceux qui ont àwa il n'y a pas à quoi quelqu'un qui est né grandir dans Boulougou dans Banda qui est né là-bas à taille classe croyant que les français qui ont aidé et bien maman en alphabète je n'y a pas je ne pense pas il y a aussi donc il n'y a pas à l'école pour savoir pour nettoyer les programmes scolaires ou alors il n'y a pas d'ailleurs qu'il faut apprendre Napoléon Jean-Dark Christophe Colomb toutes ces histoires inventées à la camp donc on va chercher un abus comme on l'a outil qu'on prouvé qu'il y a lignes au Trasaki où il y a le cas dans Boulengue il y a Moï et le cas où il y a lignes qui sont les cas plus tains et le cas dans Bungonzo lignes qui sont les cas dans Bungonzo qui sont les cas dans Boulengue il y a le prouvé parce que j'ai dit ça là c'est oui et amen nous devons accepter il faut que le monde est complexe il faut contre les études et ça il faut contre les études et ça il faut que Christophe a découvert l'Amérique non a découvert tout parce qu'on ne peut pas découvrir quelque chose qui existe il y a qui l'Amérique à Outaki il faut que il ne peut pas découvrir lignes ou il ne va pas découvrir lignes il faut que lignes découvre lignes j'ai dit la géographie histoire en Afrique et en Obama et en Obama et en Obama et en Obama oui et les cas avec Boulengue et les cas avec Boulengue Agora ele vai se dizer o que não é isso? Então ele vai calcular a Angola, ele vai ter lido de 1800, etc. E tudo tudo tudo. Agora ele vai se sentir na sua casa. A sua casa é uma casa. Ele vai se desplazer, para o centro. Ele vai ter tudo na sua casa. Então ele vai ser assim. E assim vai serão mesurados. E agora ele vai ser assim, ele vai ser assim. Então, eu sou para. não quer dizer que não, os gente não vai descobrir o que está aqui, mas não vai. Mas não vai, eles vão descobrir o meu lado. Eu disse que o primeiro mundo, eles vão viajar em África, em América, sabe tudo. Mas eles vão dizer que eles vão descobrir o que há um fogo do Congo. Então, eu não sei. Eu estou dizendo que cria a Europa. Eles são os velhos continentes. mas o homem de Néandertal que é o Afrique é o berço de humanidade é uma confusão é que ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá mas o Afrique é o berço de humanidade lá onde a descobriu a primeira a Moutou, o homem de Néandertal é a Moutou a evolução curiosamente, ele evolui mais não é evoluí como a Moutou o homem vive no cakô, o sac, o Kende como a Moutou, o Rangoutan a Moutou ele vai filmar, ele vai lá e o pessoal, ele vai lá ele vai lá, ele vai lá eu sei lá o Bulbã, a Bóéad os dinosaуры, eles vão ver há tantos millhas de anos vendu de connery de connery ok, isso não é Nós temos agora que o Afrique a como a história. O Afrique a como a história. Eles nos têm muito privado. Eu não sei nem por que o Afrique a como a história. Eu não sei nem por que o Afrique a como a história. Porque eles têm muito para demonstrar. Como os pharaons eram todos os noirs. Eles nos têm mentido. Porque eles têm uma história. A história é a história. A história é a história. A história é a história. A história é que o Egypte governa como o Mokiri. Porque foi o Egypte. Depois de l'Egypte. Foi na Europa e na Rome. Depois de Rome. Foi na América. E depois na América. Foi na China. Que dirige o mundo. E depois de l'Asia. Foi na África. Foi na África. Eles woo allão criados. Eles nos criados. Eles criam de doenças. deafas coisas. para que o Afrique não seja industrializada. Que eles continuem a fer NA associatedリácio. Para que a país comuna. Vai acabar com o�vo. Eles não terão mesmo o Alemanczy. Na América. Nós posso consumir. Na América. Como que eles dessusam eles. que a jaúja, não. A gente vai fazer uma centímetro, a gente vai ficar em casa, vai transformar, vai ter composta que ele vai ficar tudo mais muito caro. E a fria que ele vai sempre por um pobre. Então, ele deve agora inversar a história. Vamos na página, vamos lá, mais vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui está na página. Certo. Um beijo revolucionário, Lament Brava você não foi Ha vato Édito Você não vai fazer o seu poder V justiça Você não é um pecado Nãoгу Ele dias uns perguntados Não Ramvel Eles saibam Eles precisa drawn Tirando Dia seminário Terendo Poles Das belum Trabalha É afurter A história Não dá A desenho Não dá Basta Na no latim, na língua, como assim, passamos do tempo inútilmente a José Fataki para tudo isso. Durante esse tempo, a história é uma própria história. Eu não sei porque? Para vir a Birmaní. Você sabe por que a pessoa vir a Birmaní? Birmaní, é um país. É um Sanzuque. Eu não sei. Eu fiquei emocionado e todos nós estamos falando que a gente não está acontecendo, como é a vir a Révolution, o Kiti, Bomongo, o Bikinino, o Bolomba, o Bikoroibu, o Gémena, o Gémena, tudo isso. E tudo isso é como é a Mokanabiso. Não, não sabia. Não sabia. Não sabia. Nós não sabia. não sabe não sabe não sabe não sabe porque você tem que morrer você tem que morrer para nos privar de todas essas coisas nossa própria história porque você tem que morrer você tem que morrer a poder a superioridade do homem mas nunca morrer não morrer guerra para a melhor porque eu tenho que morrer porque eu sou da minha pergunta eu trei falar disso eu tenho que morrer, licenciar eu tenho que morrer eu tenho que morrer eu tenho uma thésia uma invenção não sei que a história e agora eu tenho que morrer essa fila o meu doctorado, o meu pai, o meu thês o meu blog, o meu jute nós vivemos no mensagem absoluto quando você está privado de sua própria cultura muito salame eu sou licenciado à l'Occidental eu sou docteiro à l'Occidental tudo é occidentalizado espris na busca, inteligência sagesse e tudo a recherche tudo é que é nera l'occidentalização nós somos inteligentes porque nós somos inteligentes isso é incrível e ninguém não tem o fog em nós nós devemos ter esse fog nós queremos que nossos filhos aprendem eu estava com um chefe um chefe belge eu estava comendo 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 Uma pessoa não é normal, antes da Bricella. A grande parte do Brasil. A grande parte do Brasil. Quando nós estamos chegando a uma direção, ao longo do mundo, onde estamos no incontro, onde a gente cada uma, onde vem. Eu tenho tantas coisas. A cara que não quer o reponto, eu tenho tudo para o reponto. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu posso dizer que a gente não quer iria. Eles não estão no boulevard, eles estão lá no Belgia. Porque eles estão no 8 bancos, 4 quilômetros, eles estão no rumo de trabalho, na minha boca. Mas eles falam que não, isso é tudo isso. Mas como eles estão lá? E a minha missão, não é que a gente partiu aqui. Quem tem a uma placa que está em Bricelli, quem tem o boulevard que está no 8 bancos, Ou não vai mudar o mundo Que o senhar não vai mudar machucado Agora o senhar não vai mudar O senhar não vai mudar O Senhor Você quer dizer O Extra world O Senhor 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 Meu filho Aρού Mas meus filhos estão vindo ao Congo, eles estavam estonados. Mas papai, não é possível. Mas é bom o Congo. Tanto que a gente que a cada vacância, tem que ficaria. Papai, papai, nós vamos partir ao Congo. Depis que eu descobri o Congo, eu tenho que ficar em casa em Bogotá. Oh Egipte, oh Nile. Eu tenho que ficar em vacância. Eu tenho que ficar em casa em Bogotá. Papai, vindo. Mas é bom o Congo. Eu tenho que ficar em 20 de novembro de semana, eu tenho que ficar em casa em casa. Eu tenho que ficar em casa bem. Eu tenho que ficar em casa em casa. Eu tenho que ficar em casa, mas não é. Mas não é isso que a gente nos conta. Se vocês decidirem que nós estamos vivos em nos anos. Eles têm que ficar em casa. Nós não falamos nem da colonização, o que aconteceu em nós. Nós não falamos de isso. Eu vou compartilhar isso. Nós não falamos nem de tudo isso. De que a história é cachada. Quando você cache a história a um povo, o povo sabe. Você não precisa. Você não precisa. Vocês não cremem que a modernização, ou seja, isso não é a modernização. Não. Isso é a ocidentalização. Isso é o problema. Não me diga que se a Alemanha, onde a Bahia, onde a construção, onde a Calabana, eles estão guardando. Se a Calvados, onde a pont de Normandia, onde a Anacunatou, onde a Bahia de Milho, se você quiser. Aqui na minha cota, onde a Soutou. O mundo tem uma coragem, onde tem uma Calabana. Mas isso é bom. Isso é bom. Isso é bom quando a Camp, aqui, aqui, ali. Aqui na Camp. O mundo tem uma construção, a Calabana. Aqui tem uma Calabana. Ele vai guardar a construção. Para ser moderno, isso quer dizer o quê? Tem uma construção de imbeis. Tem uma trânsa de vô, como Dubai, como tudo isso. Não. Isso não é isso. Então, vamos nos faz isso, como tudo isso. Aqui na Camp. São uma construção de vôos famosos. Isso é uma construção da América de好吃ias. São uma construção da América de Médica. São uma construção da América de Médica. São uma construção da América de Médica. Aqui no América da América de Médica. A gente que conhece, olha a Ciccossuí que ligou lá em Mana, Os Médica. Não tem uma saída da América do Bacate. Umas se perguntam. mas não é o trabalho mas não é o trabalho A gente não sabe Mas nós temos que viver o poder e a conta Nós temos que ter a necessidade de sermos Nós temos que sermos que nós temos que sermos que o imenio nacional é que o imenio é que não é normal que nós temos que dizer que nós temos que ter uma língua Não é normal. Não é normal. Nós temos que ir ao mundo, é isso é internacional. O drapeu é que nós temos. Nós temos que ir na língua étrangere. O que a mamãe é que a gente tem a significado. O que nós temos que ir no village, que nós temos que ir embora. O que nós temos 90% de pessoas, que nós temos que ir proibir. Chegamos na língua... Você entende? Olha só, os congolais, eles falam por isso. As pessoas não entendem. Os congolais. Agora, quando nós temos que ir embora, nós temos que ir embora, nós não estamos abusos. Então, vamos revolucionar nós. A China é uma língua nacional, a língua na bangora, no japonês é uma língua na bangora. Então, temos que entender a língua na bangora. Temos que as quatro línguas nacionais ensinarem na bangora na bangora, desde a maternidade. Desde a maternidade. Temos que fazer o programa na bangora na bangora. Desde 1960, eles nos deixaram um programa. E que o programa na bangora, para nós, é bom. Para fazer o programa na bangora na bangora na bangora, sem por tanto a como. Porque não é tão fácil de repetir, 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 repetir. Não é normal. Como é que eu falo na bangora na bangora? Ainda não a... Ainda não a... Ainda não a... Ainda não a bangora na 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 Você vai ver se eu não vou fazer isso. Porque a partir de lá, nós fomos roubados. Mas era um Irlanda. Que que eu tenho a f***, uma irmã Irlanda? Quando nós ficamos com o nosso trabalho, é porque nós ficamos com o nosso trabalho. É tudo na África Central. Nós temos problemas sérios. Mas então, nós ficamos com o nosso trabalho. 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 Nós ficamos com o seu trabalho mais podemos. Ou seja, vamos senti andath lui-pins. Nós ficamos com o meu amor. Nós ficamos Nós ficamos com o nosso trabalho. Nós ficamos com o seu trabalho. Deixe-meず, na minha mãe. Porque eu escre Cantonia. échargé do meu lado échargé do meu lado échargé do meu lado mas tem o meu nome Marie-France Antoinette mas isso não serve a nada isso não serve a nada eu prefiro mesmo inventar o combo na Bíblia se dizem que se dizem que o povo — enfim — ouviu do meu lado eRIE — ele responde eRIE — ele respondele a-kouma — ele responde vêêê — vêêê — vêêê — vêêê — vêêê — vêêê — ele disse para o seucombro pois todo mundo tem o seucombro Eu spun agora, eu não soube Gracia, Renata. Você pode dizer que eu estou comprensor. Então, vocês acabam de ouvir onde nós podemos comprensor. Eu vou falar, como o Naomi Campbell. Como o Sharon Stone... Eu já escutei de Deus. Eu já souviu. Eu souviu. Eu souviu. Eu souviu. Eu souviu. Isso é incrível. É incrível. Nós devemos ser fios. Nós somos africais. Nós temos que fazer a liberdade. A liberdade. A liberdade. É isso. É isso. A liberdade é isso. Isso começa aqui. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Por que isso é diferente? Nós temos que dizer. Sajomane. Dumbuya. Asimigoita. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Nós temos, nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Nós temos que dizer. Não há o marido de francesca, não há o jannete, não há o chrétien, porque todo mundo não é chrétien. Quem quer dizer que não há o chrétien, não há o chrétien. Se você não há o chrétien, mas não há o chrétien. Não há o chrétien. Não há o chrétien. Porque você não tem o chrétien. Eu não tenho certeza de que não há o chrétien. A gente tem que se levantar e poderá. Mas meus amigos, nós devemos nos levantar. Não há isso, mas quando eu não estou na cabeça, não há o chrétien. Sempre que a gente tem que se levantar. Você tem que ser livre. Você tem que ser como uma pessoa. Você tem que ser portado minha identidade. Você vai liberar a sua mãe. o que você vai afrancher o meu espírito o que você vai falar? Cristel Wiener, porquê? Eu te amo muito, meu querido Tiresse Você vai falar sobre isso? Meu papi Você vai falar sobre isso com Cristian Sonezi Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? Como é normal? Você vai normalizar isso? Você vai banalizar tanto que você vai sofrer uma fundação Como você vai falar sobre isso? Como você tem a significado esse carácter? Eu gosto de ser um visionário Eu vou falar sobre isso, o que é right? Eu quero dizer, o que é ser humano? Não! Você vai fazer isso? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Apenas de maSetere Você vai falar de mim com a Cristel Wiener Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? eu te disse, me sinto a ameaça e se derrubar bem, não sei, não sei que weiner, os campeões dos menangueis tu me Hurricane de Molonghi na lingua na lingua, todos eles estão sonando em cordon recruiters e vamos, não sei, ma caneta é almoço se derrubar o combo nós vamos fazer o cheio nós vamos fazer o que nós vamos fazer o seu lugar Olá, pessoal, gente. Você está aqui no campo. Você está aqui no campo. Não, Marcelo é um pastor, se você quiser, que é um pouco de vida. Eu falo da realidade, mas não é isso. O que é o significado é que é o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o que é? O que é o que é que é o que é o que é o que é? O que é esses vocês e como a má mão, E por que é o que é o que é? Má brauchen e lembrir à thirty-unes, Faíl muito, que é o nome de seu pai. Eu sou fiel que tayo tem o nome de seu pai. Eu sou muito fiel. Fiel em serão fiel. Fiel em serão fiel. Fiel em serão fiel. Fiel. Então, eu estou aqui no coração. E é daqui a pouco. Olha, meus amigos, eu tenho que ir para o meu projeto em minha eleição. Por exemplo, eu vou fazer eleição em meu meeting. uma senhora que a gente vai ter sain e tira é no qual a bel é que se ouvre le jeu no lobby c'est l'anime galopiado na monique il a vraiment et la blague était en tout le Então, é... ... A vem de lá. Ok? Então, a parte disso, todos os dias, eles estão assistindo os meus conseillers, eles estão no Congokula, então, eles precisam fazer uma missão de 41h10 anos, falar de seus conseillers, de o que eles fizeram, eles estão realmente passando. Então, o que eu quero dizer? Sa filha, o que elas fizeram se eles, eles são assim, não se torna mais odiais? e andando. A marcha de santena. A meeting, a miting. A vóli oubá é a sabana. A guerra é a sabana. A ser a sabókera ésta é a sísa masolo. Ou ser bem equipado. É a sísa masolo. Porque, as pessoas que estão a se aplicar com o txíweweyé é o número 1, Mas quando você sabe que o general O que você está no Wanda O que você está dirigindo O que você está no Wanda Eles estão em todo Mais de 600 Oficiéis Não tem postos Clés em todos os que estão Começam a gente Para que você está no Wanda Para que você está no Wanda Você está no Wanda No Wanda No Wanda como se apel mamadou mamadou não é muito bom mamadou não tem que fazer mamadou não tem que fazer em Mounisco, em Kenya em Amerika não é muito bom é muito bom mamadou é que é isso aqui não é muito bom não é muito bom não é muito bom mas visitou a Kabila não é muito bom tentando nem hoje vo-tele muito bom vocês você faz que se inserir você tira excel isso o o também bom Só que o mundo Woah Kon aula Cuba Isa Buenos Não 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 Eu Não É assim, o suci, meu patriotismo! Se você consegue, se as outros, tempo que você gostaria de fazer muito tempo, mas ganando a gente, ou é esse homem que tem uma blague, e a gente quer uma outra, Você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Você é afaibido? A causa do que tem um fichinho? Você é afaibido? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um brilhante? Se você não fornecer, isso vai ser suficiente. Você pode fazer problemas. Você pode fazer fuga em 1997. Você pode fazer fuga emExprocesses com aqui? Você pode fazer umaling da bigotação com Turkun Haqanshabe? Você pode fazer um que Thanksgiving durante esse jogo. Você pode fazer um mês que Nomuru es NAS. Você pode fazer um mês que Jesusou meектор... Como você quer saber que isso o chão Isso é isso A paradeira e a isso Bologna, bologna, bologna E isso não é morrer Estes nós morrermos Bologna é só pedir a moto A gente vai dormir 40 Você decide essa história Você decide essa história Dese de você Outra, destino, significa que é terminada, que está um lugar ao salário ou para o irmos Para isso não, não se casar referral prostia. Como você estáしょ grandchildren? Mais é aquilo que se délige. Penseź todos nós. Résil continuar com o alcance do downturn하겠습니다 de estação General esteja,اه reigt eigene. Se mandou na opération! Se mandou na opération e seu sou flot treatment, Me perdiçam em pra mim. Eles são fatigados O nome do sono pão mais Vadim O que já fizeram assemble venho Apression 1... Olha Ichimиз solar o netoiei na polis na arme o netoiei o netoiei o netoiei o bambi a negra tellement que na iglize a iglize a cotida na iglize o pastor o ma lese o ma kankens o ma nini o ne tuer o ma kambote o bambi o bambi o lian o bambi o sili o bambi o anjen o bagita o pastor o miib o an o escronio o soto o iglize o bambi o tongi o tongi o tongi o iglize o an o bambi o bambi o passei o ma género o an apple o minis o ma samba o sable o m o 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 na igreja, construí-se em casa em nome, ainda ele foi já retornou 30 milhões porque eles não se apoiam até o menos de 200 com o pastor João que é o pastor? 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 o pastor. se informa o pastor que eles que eles acharam porque eles quedam ele kiss ele na Mae lela tanto entrou então Eu não sei o que eu digo o que eu não soubam Eu não sauces Mão eu nunca não soubam Não tem claro que eu não soubam Agora eu lembro que eu não sei como a gente eu gostei Lime que eu falo, como eu falo assim, como eu falo assim Eu falo muito que eu falo muito Eu falo um acrita Justo eu lembro Eu falo um acrita aqui, olha ele um acrita aqui Ele uma acrita aqui, é um acrita aqui Ele não falou o nome, já não falou, não falou assim, mas não falou, mas não falou, mas não falou. Não falou assim, o nome é! Ele falou, como é você? Ele falou assim, o cara é que o mundo falou que ele falou assim. Que é isso, a revolução? Como se fosse religioso, é? os que estão eles ficando das religiosos a militância é um banho nem os militares eles foram 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 eles eles foram Eu não vou formar isso. Vou fazer isso. O sultan é o que é isso. Vamos formar. Vamos recuperar muito. Isso é isso. Vamos lá. Vamos recuperar. Vamos lá. Vamos recuperar muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito religioso! Está escraçando tudo para a presidência Eu vou dar milhômetros Eu acabei de ver que a igreja Eu não quero ver que o que eu não vou passar Eu não quero ver que a igreja Eu não quero ver que o que eu não vou passar Eu quero ver que eu não vou passar Eu não quero ver? Então eu peço Eu não quero ver que eu não vou passar A gente não sabe o que é isso. Seminares que estão lá com 40 demos para operar o canadinho. Estão lá! Porque você não vai se inquietar mais com as demos que você está aqui. Você vai fazer? Você vai retornar os missionários da Bambu. Eles são aventuriers. Como se a igreja com a Fondação da Bambu, como eles estão indo para o Kitaniaba, Anabango eles estão dizendo que eles estão fazendo tudo isso eles estão dizendo que eles estão na boutique que eles estão fazendo que é o heritagem eles estão fazendo o soldado o soldado saiu do milho para salvar o país eles estão dizendo que no parade no meeting, eles estão fazendo o sali eles estão fazendo o recrutamento o mundo declarado o país está de guerra isso existe na Constituição o estado de siésse o estado de guerra o estado de guerra é a suprême o povo tem que se defend no mundo, no março, no março no março, no março, no março o março, no março quando eles estão na março o março, no março o estado de guerra o março, eles estão fazendo o março os africanos, os angolais declaram o março o março o março, o março o março o março o março a escolha o março o março o março a子 O General Seguin, Seguin, como é? Seguin, Seguin, Karengambire, Azalakouna, o povo é bom, o povo é bom, Karengambire, Rikumbosi, Kirongomboro, Karembambamba, Koteu, Tantan, Tabali, o povo é si. Bom, nós vamos dirigir as enquete, o que aconteceu? Enquete lá na pi, e lá ali, o redoré blanço, bareké a Sikababimibu. Nyeee, que se passei vos awap, bora dano vos soumen, bora dano vos soumen, bora dano vos soumen, bora dano vos expertise, ya pei, ya guete, ouzo, nyeee, masolo nasaki. Nyeee, ba sodo tou ba asimana, yo ba gare de dicor, bora dan yo sotou kou debarase maman de bolo maman anabou, boke, ? O eene bischia sake nan maar, katesan se kanambe apese kwa ybebo, now boutona baleki, fiah, Ouzi mbouie, oto mbouie oo wadengo lelo lelelo mo lo lelelo mo ibe, a, ba 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 ka baower помa se la planane, O dagegen is se le bon zeros nyo kou nawa n �alam a ni keасть pode, be pois n impos, Oog wana, hole jangazza eh, 2018, MTPIpowered, E se le bon jaw lelelo mo lelelo mo lelelo mo lelelo mo lela, telé moi anak Porque é o que é? É un coração contente por quê? Eu vou, fiquem, contextual! Eu estou quando a um tempo, um tempo, um tempo, um tempo, um viajante à cidade, um viajante à cidade, durante dois anos o ticali, eu não falo, eu não falo, eu resto. Cada reunião, envolve-o ministro de Defense Extranjérs. Eu sou o senhor, ministro de Defense Extranjérs acolhias, eu o primeiro ministro de Dicex que você viu o seu senhor, com ele lá no rapport, no país no cidadão concentrado bom, 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 bom a gente discussão não há uma vez que a gente mas não há uma vez que a gente não há uma vez que ela, ela é não há um tipo de coisa a gente que a gente que ela não não é assim, só que a gente que ela não é mas que é o que a gente não é mais nós vamos fazer a gente ver se não é mais É assim? Você vai fazer a equipe de sua carreira, para recuperar o seu próprio presidente. Você vai fazer o meu ex-presidente? Eu sou o Karim. Quem vai fazer o seu presidente? Como você vai fazer a minha graça. Você vai fazer uma minha graça. Você vai fazer a minha graça. É assim que as coisas... Quando você está na minha mão, quando você está na minha mão, quando você está na minha família, o rumo deinação ou a parada, o marcha de santé, tudo que o mundo, a terrível mút, tudo que a gente realiza para nos dizer, para nos dizer que a finalidade? Você tem uma caserna no Brasil, mas ela é que ela fala assim, olha tudo. Muitos amigos não são amores, como é que ela está no casse, porque é o povo que você quer que a mãe ou ela, ele não quer que ela se assine, Não tem nada menos que o povo é do que eu estou fazendo. Não tem nada. Em uma guerra para o país. Não é para o país. A parade da minha vida. Não tem nada. Por isso, o povo de Congolais. Nós temos tudo bem. Nós somos juntos. Estamos falando de Fabiachica em Baghe. É isso que falhar ali é a comida. Na área da cidade, eu falhar com a barata. Nós temos que ser fãs barata com a barata Exª que está emagre. Ele é grande, a mim é essa minha família. Gostei de Baghe. Tudo bem aqui. Minha estoura fica muito agora. Tudo bem aqui. Eu tenho que ser fãs barata. O que é isso que acontece, rapidamente. todos os que a inteligência, todos os que a recherches todos os que a gente tem ainda mais profundo na minha praia olha a minha tutoria então, o momento vem nós vamos trabalhar juntos a minha palestra é a minha palestra Kimia, na minha palestra é a minha palestra bom dia, tchau